O Fleury atua como laboratório de referência, realizando exames de média e alta complexidade para laboratórios, hospitais e clínicas em todo o Brasil. O pré-técnico e a distribuição são as áreas responsáveis pelo recebimento, triagem, pré-processamento e cadastro das amostras. O setor de automação conta com um grande parque instalado, que confere aos resultados, além da precisão diagnóstica, grande rapidez na liberação. No setor especial de bioquímica, são realizadas análises de proteínas específicas e a dosagem de metais como alumínio, zinco e chumbo. Na área de hematologia, contamos com a microscopia digital para análise citomorfológica das células. O laboratório de referência Fleury possibilita aos hospitais, clínicas e laboratórios clientes a ampliação de sua gama de oferta com qualidade diagnóstica única.